Tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão No bailão Ela com o poposão E o poposão no chão O poposão no chão E o poposão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o poposão O poposão no chão O poposão no chão O poposão no chão O poposão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o poposão E o poposão no chão E o fofozão no chão, e o fofozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o fofozão E o fofozão no chão O fofozão no chão, e o fofozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o fofozão O fofozão no chão O fofozão no chão O fofozão no chão O fofozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o fofozão E o popozão no chão, e o popozão no chão, e o popozão no chão Tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão, ela com o popozão, e o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão, ela com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão Eu, parado no bailão Tu bailão, ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu, parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão Eu, parado no bailão No bailão, ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popôzão no chão, o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão, e o popôzão no chão E o popôzão no chão Tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela E o que eu me joguei no chão